E aí Vou colocar no... Vamos embora Eu não vejo que você está aqui sendo alinhando isso no pé Isso é bom no botinho ou mesmo? O taxi é aqui nele né? O carro? Aqui ó Ah é o Spearing até Aqui é o... O Rudder O Rudder E aquele lá que está vendo Rudder, diesel ou até... O que eles são?